Você sabe o que significa hit the books? Hit the books? Hit the books significa estudar intensamente, com esforço concentrado. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Se eu não estudar muito, eu vou reprovar naquela prova, vou ser reprovado naquela prova. Eu não posso ir na festa, eu tenho que meter a cara nos livros. Eu tenho uma prova amanhã. Eu queria ter estudado muito durante o ano inteiro. I wish I had hit the books during the whole year. Excellent! Agora faça uma frase com hit the books aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhores Seu Inglês. Vídeos, dicas e aulas diárias de inglês para você aprender inglês sozinho muito rápido. Nós também transmitimos aulas ao vivo na nossa conta no Instagram, nas sextas e sábados à noite. Participe dos nossos lives. Siga também o Melhores Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast. Melhores Seu Inglês no seu programa de podcast. para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class. Keep studying English. Hit the books. Fica aqui um grande abraço e abraço e abraço e abraço.